Milena invade a festa de Trica e as coisas fogem do controle. Pega! Chega! Chega! Chega, você agora é comigo. E William está pronto para viver seu romance com Eliana. Por favor, eu te peço, não saia da minha vida nunca mais. Luz do Sol E eu te peço, não saia da minha vida nunca mais.